Oi gente, tudo bom? Sou Júlio do Fortuna Arcana, professor de tarô, professor de história do tarô, tarólogo E hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de um livro que vai sair aqui no Brasil Ou que já saiu, dependendo da época que eu publicar esse vídeo É um livro de história do tarô, e eu quero indicar ele pra vocês É o livro História do Tarô, da Isabelle Naledoni A minha edição é espanhola E vamos falar o seguinte O que acontece em relação à história do tarô? A maior parte dos livros de história do tarô não existem em português A gente, fora, sinceramente, a obra do Ney Naif, que foi quem me introduziu ao tarô e à história do tarô A gente tem quase nada de história do tarô aqui no Brasil A maior parte dos livros tá em inglês, ou francês, ou italiano, ou alemão E aí acontece o seguinte também Que é, muitos desses livros, eles são feitos pra quem estuda só a história do tarô Ou então, livros pra quem já sabe o que tá buscando Então, tipo assim, eu quero estudar não somente a história do tarô, mas também a questão de O desenvolvimento do padrão ocidental do tarô de Marsella É uma coisa muito específica, a gente vai achar livros sobre isso Mas justamente a questão é, eu tenho que saber que eu quero saber isso Então, os livros de história do tarô, eles são muito... É difícil da gente achar uma coisa pra quem tá estudando o tarô Quer ser cartomante, mas também quer aprofundar a história do tarô Que é uma coisa que eu acho super importante, né? Porque justamente estudar a história do tarô vai fazer com que a gente tenha um discurso Cartomântico, muito mais profundo, muito mais baseado em realidade Vai fazer com que o nosso estudo não seja atrapalhado por armadilhas do caminho Armadilhas esotéricas, digamos assim, que o pessoal acredita, né? Era o veio do Egito, Atlântida Ah, e por que as cartas indicam as 52 semanas do ano? Não, não é assim que isso funciona, sabe? Nem sempre é assim Várias questõezinhas, assim, que acabam atrapalhando o nosso conhecimento Porém, é aquela questão, dito isso, não existe muito livro de história do tarô pro público em geral E aí, acontece o seguinte, a Isabelle Naldonis chega no jogo Eu conheci o trabalho dela em 2019 É o seguinte, ela é uma historiadora, tá? Parisiense Que trabalha na Biblioteca Nacional de Paris A Biblioteca Nacional de Paris é o lugar do mundo com o maior acervo de cartas de jogar E de tarô e de manuscritos sobre o tarô do mundo Um acervo completamente digital, inclusive, que a gente pode acessar e pode assistir É só entrar no site da Galicá Acho que é bnf.fr, não lembro Eu vou botar o link E ela trabalha lá, logo ela tem acesso às fontes primárias, né? Aos baralhos, aos manuscritos, aos livros e assim vai indo Meus gatos Tendo esse acesso, ela ainda consegue fazer uma coisa que vai contra o que boa parte da produção de história do tarô faz Que é o seguinte Muito da produção atual de história do tarô é mais do mesmo É repetir os discursos de sempre Não que isso seja um problema Porque realmente, não é que a gente está descobrindo coisa nova o tempo inteiro Mas existem alguns aspectos mais rígidos que, enfim, tem umas questões lá Em 2019, ela estava fuçando nos manuscritos Especialmente um manuscrito do E.Tayla sobre o Kurt Jebelin E ela descobre qual baralho que o Kurt Jebelin utilizou para se basear naquela coisa que ele criou Naquela mentira que ele criou Que a do tarô veio do Egito E aí, a partir disso, surge um novo estudo A gente já sabe por que o Kurt Jebelin disse o que ele disse Mesmo estando errado E ela vem e descobre isso Quando ela veio e publicou isso Eu já fiquei Opa! Essa mina aí é bacana de acompanhar Em 2020, ela lança o livro dela Em 2021, sai uma edição em espanhol Que eu compro A edição em francesa eu não consegui comprar aqui do Brasil Inclusive, não achei ela lá, mas enfim E aí, eu conversei com ela quando chegou o livro Foi no início do ano passado Ela falou, ah, ano que vem, ou seja, 2022 vai sair no Brasil Deu bacana Legal E aí, eis que tá vindo aqui pro Brasil Agora em fevereiro, tá saindo o livro A História do Tarô De Isabelle Naledoni Vamos lá Pontos legais, pontos não legais do livro e assim vai indo Primeiro, é um livro pro público em geral Não importa se tu quer se especializar em História do Tarô Ou se tu é uma pessoa que é cartomante Joga Tarô e gostaria de entender um pouquinho mais Tu vai ter o texto pra isso, tá? Ele é um texto que ele serve tanto ao estudante de cartomancia Quanto à pessoa que tá estudando História do Tarô Sem cair num academicismo que exclui as outras pessoas E sem cair também no excesso do discurso esotérico Sem cair muito no... Porque uma coisa que a gente tem que entender É que quando a gente estuda a História do Tarô O Tarô esotérico, ele chega só no século XVIII, gente XVIII, XIX Então, muitas vezes a gente vai estudar a História do Tarô E isso não quer dizer que, ah, é a carta, significa tal coisa no século XVI Não significava aquilo Porque ela não era oráculo Então, é importante fazer essa separação E é importante entender que justamente A questão histórica dela vai se influenciar Na maneira como a gente lê a carta hoje em dia E entender esses dois movimentos E esse livro, ele explica bonitinho isso Ele explica o surgimento das cartas de Jogar As teorias que existem a respeito disso Ele vai, então, pra parte da cartomancia E no final, tem uma parte muito legal Que é sobre análise de carta a carta dos arcanos maiores E tem umas citações de alguns autores de escola francesa Bem clássicos sobre essas cartas Quer dizer, bem clássicos, entre aspas Porque tem alguns autores também datados Mas, enfim, é um livro de história Afinal de contas, não é um livro de tarô A única coisa que eu acho meio Hum, mais ou menos É assim Ela segue algumas teorias dentro da história do tarô Que vão contra algumas teorias Em relação às quais eu acredito Mas aí é uma questão pessoal minha, né Porque eu sigo uma, digamos, uma escola de pensamento Muito ligada a alguns historiadores italianos Ela já vai pra um lado mais francófono, né E tudo bem Mas, às vezes, o texto dela É um pouquinho Eurocentrista demais Eu acho que... E, ok, quando a gente fala em história do tarô A gente tá num campo bem eurocêntrico Afinal de contas, né Porque o tarô nasce na Europa Mas eu acho que ela poderia colocar Umas notas de rodapé a mais Eu acho que ela poderia Não sei, acrescentar algumas coisinhas Eu teria acrescentado Mas, dito isso, não é uma coisa que Atrapalha a leitura Não é uma coisa ruim Não é uma coisa que Faz com que a nossa leitura Fique deficiente De jeito nenhum ela fica deficiente Ela traz isso num texto bem fluido Ela traz isso numa... A forma como ela dá as informações É bem clara, bem objetiva E é isso, né Ela trabalha com a fonte primária Isso é a melhor coisa, gente Inclusive, a bibliografia desse livro É incrível É basicamente todos os outros livros De história do tarô Que eu leio, que eu li Que eu uso pra pesquisa Que eu uso pra dar aula Ela comenta eles Ela traz pontos negativos ou não E é incrível, é incrível Então, acho que assim, ó Realmente, se tu quer aprender bem tarô Tem que estudar a história do tarô, né Eu falo sobre isso o tempo inteiro Que estudando a história do tarô A gente vai entender Da onde vem o discurso esotérico E esse livro aqui Ele é uma coisa muito boa De vir aqui pro Brasil Então eu recomendo pra caramba, tá E é isso aí Beijo Tchau 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 Tchau